Corinthians e Guarani, vamos juntos. Sai na frente, portanto, o Corinthians. O estado não foi bem, não. Decepcionou. Reservas e comissões técnicas poderem acompanhar... Fase pessoal e profissional do Paraguai Romero. Guarani vai buscando dar uma resposta, mas... Nas pernas do João para ficar com o tiro de merda. Boa bola enfiada pelo Mike, Reinaldo, atrasou. Totalmente diferente. Vai lá dar uma olhada no que eles estão aprontando. Nesse primeiro tempo, Angel Romero e que gol. Sobrou lá na ponta direita. Terminou o campeonato do ano passado, sem nenhum jogador de criatividade no meio. Então o Corinthians sofre realmente para... Tentou largar para alguém que vinha de trás, acabou dando um presente para o João Vitor. Mas a enfiada para o Derek... A chance é ótima para fazer o primeiro. Demorou um pouquinho, ficou sem a bola. Caiu lá dentro... É, foram duas ótimas contratações do Corinthians, né? Dois jogadores... Informação do Bruno Ticinato. Eu te atropelei um pouco aí, Bruno. Além de ser um grande repórter, ele é um roqueiro de... Aproveitando o Corinthians também não. Lá está viva ali na entrada da grande área. O Guarani não consegue afastar. O Félix escutou tantas bolas no fundo do gol. Pode falar melhor como é que se sente um... Ataca o Guarani com o Derek. Esticou a perna não, Gustavo França. Não alcançou. Mas a grande... João Vitor... Três em cinco, né? Mas o Guarani pegou melhor, muito melhor no segundo tempo. Ali parte o cruzamento... Ali parte o cruzamento... Ali parte o cruzamento... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma